Amigos do Portal JC24 Horas, boa noite! Estou em casa, estou aqui na porta, sem a máscara, mas estou aqui no meu reduto, estou aqui no sossego. Gente, nós falamos, estamos há dois dias falando de um produto novo que tem aqui na cidade de Floriano. Pelo menos para mim é novo, não sei, é para vocês, que é o Calzone. Eu fiz um pedido, estou recebendo agora aqui em casa, olha só, registrar aqui a chegada do produto está aqui, vamos botar um pouquinho de luz, rapaz, que o negócio aqui é bonito, viu? Olha, bem embaladozinho, tudo está aqui, está aí, está aí, vamos lá, vem aqui. Mas dá só a veste do meu quinto, que eu quero... Não, rapaz, vem aqui. A pão vestida está quente, rapaz. Tá, então, peraí, vamos vir aqui, peraí. Bom, deixa eu só fazer o seguinte, rapaz, o negócio está quente. Fique fervendo, meu amigo velho, vamos guardar, vou fazer uma foto para botar nessa matéria e vocês vão ver que maravilha que é, tá bom? Vocês vão conhecer Calzone, uma delícia. Eu estou falando que é uma delícia e ainda não experimentei, mas o pessoal que produz me mandou aqui os ingredientes e tudo mais. Olha, meu amigo, show de bola, viu? Show de bola. É servido? Liga. Eu vou botar na matéria o número, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, vou iniciar por aqui, na matéria, que daqui a pouco nós vamos fazer, nós vamos botar a foto do produto que vocês vão conhecer, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal J124 Horas com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.